Fala pessoal, beleza? Tudo bacana com vocês? Ainda continuando aqui no mapa de Valdebois Tô aqui pra poder continuar a continuidade na competição aí do dia dos namorados E tô também aqui pra poder aproveitar duas missões Pegar umas Corsa com pelo menos 25kg na 3006 Já tô levando ela aqui, levando essa camuflada que já combina com a roupa aqui E tô levando também a F3 Tá? Pra poder pegar um viado vermelho aí até menos de 200kg Com a F3, com a munição Slug, beleza? E também tô levando aqui a restinha de pistola Pra poder pegar aí os testrais, alguma coisa que ia aparecer aí mais pequena E a Corsa também, né? Então bora pra caçada e vamos ver o que a gente consegue abater Certo? Vou botar a bicha pra carregar aqui já Bota F3 também pra carregar Ó, já chamou uma raposa E é uma fêmea Raposa tem uma missão dela, só que tem que ser na Slug Na... Não na Slug Na... Lookshot E como eu já trouxe aqui, né? Subi aqui Esse potinho Vou chamar ela aí Parece que já tá visitando o viado vermelho lá longe Se for, já esquece a raposa Já... Não, não Raposinha Vou dar uma olhada aqui Quem sabe tem algum bicho aqui na beirada Não, não é isso? Quando você quer tomar água Já que a gente passa Não, não é isso? Porque eu já terei Não, é isso? Então, eu vou mostrar Só por Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto